Então galera é o seguinte, vocês puderam ver aqui no meu último vídeo que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima último vídeo de hardware, que eu fiz uma limpeza na RX 580 e aí minha pasta térmica acabou, eu acabei tendo que aplicar uma pasta térmica genérica e a temperatura foi lá para as alturas, virou um forno a placa de vídeo então no vídeo de hoje eu vou fazer uns testezinhos bem básicos abrindo o gabinete para ver, não se faz diferença é claro que tem uma diferença de temperatura quando você abre o gabinete mas se vai valer a pena o tanto de temperatura que é baixa com relação a todos os riscos assumidos ao deixar o gabinete aberto então vamos deixar de enrolação, vamos lá então galera antes de passar para o vídeo eu vou só pedir para você que ainda não se inscreveu no canal se possível se inscreva, é só um cliquezinho para você mas que faz uma diferença enorme aqui para mim se possível também já vai deixando aquele likezão para poder ajudar na divulgação do vídeo esse aqui eu vou botar uma meta pequena, eu só quero 50 likes nesse vídeo, é pouquíssima coisa então vamos deixando esse like aí para poder ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal e deixando aqui algumas considerações, é algo bem lógico que abrindo o gabinete você vai ter uma diferença de temperatura, a sua temperatura vai cair sempre que você deixa o seu gabinete aberto porém você tem algumas questões extras como exposição das peças, você tem uma maior entrada de poeira e a intenção do vídeo de hoje é colocar na balança eu vou passar aqui dois gameplays, um gameplay do Call of Duty Warzone e um gameplay do Battlefield V e você vai poder acompanhar no vídeo as diferenças de temperatura com o gabinete aberto e com o gabinete fechado e aí você vai deixando aqui embaixo se vale a pena você ter uma diferença de temperatura na casa que vai ser mostrada no vídeo para deixar o gabinete aberto durante um tempo, valeu? Então vamos lá, vamos para o vídeo Boas vindas ao treinamento de Warzone No Warzone, todos os operadores são equipados com coletes blindados Pega a blindagem da mesa Coloca a blindagem pelo colete Bom trabalho Agora pega munição Vai até a próxima área Acerte todos os salvos Bom trabalho, muito bem Mude para o fuzil Mude para o fuzil Apoie a sua arma na cobertura Agora acerte todos os salvos com a arma Esse salvo tem blindado Presta atenção no som da blindagem quebrando Ouviu isso? Significa que a blindagem já era Apoiar a arma ajuda na instabilidade Ajuda em distâncias médias e longas Ótimo! Uma das melhores ferramentas que você tem é o mapa tático No mapa tático, você encontrará missões opcionais Conhecidas como contratos Complete contratos para ganhar recompensas para a sua equipe Encontre e aceite o contrato Muito bem! Encontre o tablet com contrato Suprimentos localizados Mover para segurar Vai até a próxima área Objetivo do objetivo de abrir três caixas com itens Ao acertar o contrato Suprimentos foram marcados no mapa para você Contrato atualizado Novo objetivo identificado Pegue o que quiser Se não, eu vou ter que arrumar essa zona eu mesmo Ótimo! As caixas de suprimento produzem um som quando você se aproxima É, você encontra itens como ninguém Vai até a próxima área Ótimo! Itens e dinheiro são geralmente usados dentro dos prédios Procure por dinheiro E eu vou ficar para encontrar Itens e dinheiro são geralmente usados dentro dos prédios Ache mais dinheiro Bom trabalho! Muito bem! Use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais Estações de compra são marcadas no mapa tático Bom trabalho! Estações de compra permitem que você traga companheiros de volta Compre séries de baixas e mais Compre um marcador de caixa de armamento Muito bem! Agora solicita uma caixa de armamento e fica longe da fumaça Caixa de armamento Caixa de armamento permite a seleção do armamento completo Uma caixa de armamento é o único jeito de obter vantagens e certos acessórios de armas no Battle Royale Warzone Ótimo! Compre mais equipamentos ou vá para a próxima área quando quiser Ok, Druger, para o chão Quando seus companheiros são derrotados, você pode reviver eles se estiver perto Se aproxime do companheiro para reanimar Estou com você Muito obrigado Muito bem Você pode marcar qualquer coisa para a sua equipe Marca uma blindagem para a sua equipe Blindagem corporal aqui Muito obrigado Ótimo trabalho Blindagem corporal aqui Seguindo Escolha um lugar e marque a localização dele Seguindo Copiado Ótimo! Você também pode marcar um esquiz para a sua equipe Marque os alvos com... Elimigos da área Elimigos da área Elimigos da área Assim mesmo Elimigos da área Tem outro jeito de ajudar a sua equipe Você pode botar itens em seu inventário para a sua equipe Seguindo Isso que é trabalho em equipe Cuidado com o trabalho em equipe Você pode vencer Bom trabalho Muito bem Corre para a extração O seu próximo trabalho está esperando O seu próximo trabalho está esperando O seu próximo trabalho está esperando E aí Toma No, o seu próximo trabalho está esperando Não se preocupe, não se preocupe. O que se eu forra? Você só vai cair e deixar de me aqui? Tire toda a glória de você mesmo? Glória? Não há nada de glória, filho. Agora, escutei-me. Cuidado. Eu vou colocar minhas bombas em aquelas avanças lá. E você vai colocar minhas em elas agora. Não se preocupe. Eu vou esperar para o ponto de encontro. Não há tempo para esperar, filho. Agora você vai. Boa! 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 Você é um burro, Mason. F*** isso para um milha de soldados. Eu vou pegar minhas em seu lugar. Eu vou pegar minhas em suas mãos. Fla. Queira. F£as mesa! Fácil! 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 Sim, sim, sim! Obrigado. 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 Então é isso, galera. Deu pra ver aí no vídeo que, pelo menos pra mim, no Call of Duty deu uma diferença de mais de 10 graus em alguns momentos do jogo. No Battlefield chegou em uns 9 graus, chegando ali muito próximo dos 10 graus também. Então, pra mim, nesses momentos específicos, onde se exige mais da placa de vídeo, acabou valendo a pena deixar aberto, pelo menos enquanto a pasta térmica nova não chega. E eu vou fazer esse mesmo teste assim que chegar Com o gabinete fechado Com a pasta térmica antiga E com a pasta térmica nova Ainda com o gabinete fechado E aí se vocês quiserem, vocês vão deixando aqui no comentário Que eu incluo mais situações nesse teste Valeu? E eu vou finalizar Eu estou ficando por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu Obrigado a todo mundo que se inscreveu E até a próxima Obrigado a todos